de que a previsão do tempo sairá do CPTEC e passará para o INMET. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? O INPE nunca vai deixar de fazer meteorologia. Nós só vamos criar foco. O foco é, e eu já tenho falado isso nos meus vídeos semanais, é modelagem numérica, pesquisa. O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial e do Ambiente Terrestre. Então, esse é o foco do INPE, esse é o core business que a gente chama. É nisso que o INPE é muito bom e indispensável. E mais, legalmente, o INPE não pode fazer a previsão numérica, porque não está no escopo do INPE fazer isso. Existem decretos ministeriais regulamentando isso. Existe um decreto interministerial. Então, o que nós estamos fazendo? Um grande acordo para criar o Sistema Nacional Meteorológico, onde cada um vai ter o seu papel. O INPE é o grande provedor de modelos meteorológicos, que faz a modelagem, faz a previsão numérica. É isso que faz a previsão. Alguns funcionários do INPE querem trabalhar na previsão do tempo? Tudo bem, podem continuar, mas sob a coordenação do INET. O INET é o cara que vai fazer a previsão do tempo. A previsão numérica é do INPE. A previsão do tempo é do INET. E o INET, para você ter uma ideia da importância do que está acontecendo, já anunciou em suas redes sociais e já anunciou, inclusive em nota à imprensa, que está descontinuando a modelagem dentro do INET. Ou seja, o INPE está dando um step out, ou seja, um passo para trás na parte do last mile que eu falo, a última milha, o último quilômetro, parando de atender ao público da meteorologia, mas fazendo a modelagem, continuando com a meteorologia. Enquanto o INET está parando de investir em modelo. Por quê? Porque quem tem que fazer a modelagem é o INPE, o INET sabe disso. E nós sabemos que a meteorologia, por decreto ministerial, é responsabilidade do INET. Com o SENSE e PAN também. Diga-se de passagem, o SENSE e PAN, hoje, há três semanas atrás, saiu um decreto dizendo que ele é o responsável pela meteorologia militar. Então, ele atende a marinha, o exército aeronáutico, o SENSE e PAN. Ele é do Ministério da Defesa. Então, nós temos a meteorologia militar, que está na mão do SENSE e PAN, a meteorologia civil, que está na mão do INET, e a modelagem numérica, que está na mão do INPE. Isso chama-se otimizar. O SENSE e PAN, hoje,